Oi meus amores, tudo bom gente? Com vocês? Como que vocês estão? Me conta, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receitinha deliciosa, um bolinho de bacalhau. Eu vou passar algumas dicas pra vocês, super fácil, que você nunca mais vai errar o bolinho de bacalhau aí na sua casa, tá bom? Então é uma ótima receitinha pra você fazer pra ir comer vendo os jogos do Brasil. Vocês estão me pedindo muito isso, né? Receitinhas pra comer assistindo aí a Copa. E também, gente, é uma receitinha de fim de ano, né? Muito comum a gente ver na ceia de Natal e Ano Novo, principalmente, bolinho de bacalhau. Então a receitinha de hoje é essa. Espero que vocês gostem e vamos começar. Gente, aqui eu tenho quatro batatas médias, foi cozida com sal e amassada, tá bom? Minha mãe lavou a batata, descascou, picou em rodelas, colocou pra cozinhar com uma colher de sobremesa cheia de sal e mais ou menos 700ml de água. E aí depois ela escorreu e amassou a batata. Gente, uma dica é você utilizar aquela batata asterix, aquela rosinha, sabe? Aquela batata é ótima pra fritura, muito boa pra bolinho também. Porque ela é uma batata com menos água, ela é mais durinha. Então o bolinho, ele fica muito sequinho, gente. Uma outra coisa também que vocês podem utilizar é a mandioca, fica maravilhoso, tá? Mas hoje eu tô utilizando a batata branca. Quatro batatas brancas cozidas e amassadas. Então ali eu tenho 300g de bacalhau, eu comprei aquele de pacotinho, já dessalgado, desfiado, sem espinho, tá bom? O que a gente vai fazer? Vai pegar o bacalhau, ó, já descongelado, né? Deixa ele escorrendo no escorredorzinho. E aí minha mãe vai passar ele aqui no pano. Mostra aí, mãe, como é que faz. Vira ele num pano bem limpinho. E aí você vai espremer, gente, porque o excesso que tem de água no bacalhau, ele vai sair. E aí seu bolinho vai ficar bem sequinho. Olha só, parece que não tem nada, mas tem. Então é muito importante esse processo, tá? Façam isso, não deixem de fazer. Feito isso, ó, abaixa a mão aí, mãe, por favor. A gente vai virar esse bacalhau aqui no meio da batata. Tem pessoas que gostam de refogar, tem pessoas que fazem diferente. Cozinha o bacalhau primeiro no vapor. Eu acho que não é necessário, não. Esse jeito aqui é super prático, fácil, todo mundo consegue fazer. E agora a gente vai acrescentar os outros ingredientes. Aqui tem uma cebola ralada, um ovo inteiro com gema e clara, uma colher de sobremesa rasa de sal. Apesar do bacalhau ser dessalgado, gente, ele tem um pouquinho de sal. E a batata a gente também já cozinhou com sal. Então acrescentando mais uma colher de sobremesa rasa, fica temperado. Pra ajudar no tempero e no sabor também, uma colher de café de pimenta do reino, salsinha e cebolinha a gosto e três colheres de sopa de farinha de rosca, tá bom? Pode ser a farinha de trigo também. A farinha de rosca deixa o seu bolinho mais leve. A farinha de trigo vai deixar o bolinho um pouquinho mais pesado. Mas se você só tiver ela, vai dar certo a mesma coisa. Gente, olha só como que enrola com facilidade. Aqui a gente escolheu uma colher de sobremesa como medida, que aí fica um bolinho pequenininho. Fica até um tamanho de festa. Se você colocar na forminha de festa e servir, fica lindo, sabe? E aí, inclusive, gente, se você for fazer pra vender, você tem que colocar um pouco mais de bacalhau. Pra ficar com um gosto bem forte mesmo de bacalhau, né? Mas em casa a proporção dessa daqui tá boa. Quatro batatas médias pra trezentas gramas de bacalhau. Vai render uma quantidade legal e vai ficar com gosto de bacalhau também. Uma coisa que ajuda a manter o gosto do seu bacalhau é você não refogar ele. Senão o alho sobressai, né? E quando você usa ele assim, cru, eu acho que fica com mais sabor de bacalhau. Eu acho, minha opinião, sabe? Não sei. Mas... e também é super fácil, porque quando vai fritar, acaba que o bacalhau ele frita, cozinha ele também no óleo quente, né? Então não precisa de refogar. Quando refoga também diminui a quantidade. Tudo isso acontece. Mas tem pessoas que fazem de várias formas. Tem várias formas de se fazer bolinho de bacalhau. Eu acho essa uma das mais fáceis e uma das mais gostosas também. O fato da gente colocar farinha de rosca ao invés da farinha de trigo, também deixa o bolinho mais leve, mais gostoso, mais crocante. Ó, minha mãe aqui tá de luva, então não tá grudando na mão dela. Se tiver grudando na sua mão, você pode untar com um pouquinho de azeite. Ou até mesmo com um pouquinho de farinha que não gruda, tá? Esse bolinho é super fácil de enrolar, não é difícil. Ele não é aquele bolinho que fica mole quando você coloca ele na gordura, ele fica durinho, não precisa de empanar, é desse jeitinho aqui mesmo. E pode congelar. Então se você fizer essa quantidade, são poucas pessoas aí na sua casa, você pode congelar e fritar de duas, três vezes, que não estraga, tá bom? E fica bom a mesma coisa. Então agora eu vou parar aqui, vou ajudar minha mãe a fazer as bolinhas. Vamos colocar o fogãozinho ali com óleo quente. Eu vou colocar na minha frigideira, que é a única panela que eu tenho que funciona aqui no meu fogão. Mas na sua casa aí você pode escolher uma panela maior, mais larga, pra você conseguir fritar em maior quantidade. Tem que colocar bastante óleo pra cobrir o bolinho todo, tá bom? Não pode lotar a panela não. Então por isso tem que ser uma panela maior. Tem que dar um espacinho igual tá aqui, ó, de um bolinho pro outro lá dentro do óleo. Quando você não deixa o seu óleo esquentar e coloca um tanto de bolinho lá, aí encharca. Aí dá errado. Então tem que deixar esquentar e tem que colocar a quantidade certa de bolinho. Não pode colocar um por cima do outro, não. Por que que eu tô dando essas dicas? Gente, eu sei que é muito fácil, todo mundo sabe, né? Mas tem algumas pessoas que são iniciantes, estão fazendo pela primeira vez. E aí quer acelerar o processo na hora da fritura e perde todo o tempo, todo o material, todo o produto que a gente fez aqui. Então é importante também você fazer o seu bolinho certinho, mas fritar ele certinho também. Colocar no escorredor com papel toalha. Depois você serve com a rodelinha de limão. Gente, deixa eu dar uma informação importante aqui. Tá rolando sorteio de Natal da Estrela 10. Pois é. Fizeram uma parceria aqui com o canal. E vão sortear quatro presentes de Natal pra vocês. Vai ser travessas, jogos de faca, tem também picador, tem... Acho que tem um porta-tempero. Tem várias coisas legais. E aí vai ser sorteado toda sexta-feira. Como que eu faço pra participar? Comenta aqui agora o seu nome e a sua cidade. Tem que comentar em todos os vídeos. Seu nome e a sua cidade. Toda sexta-feira vai rolar o sorteio, tá bom? E no dia do sorteio, a pessoa tem que tá seguindo a Estrela 10 no Instagram e também aqui no YouTube, tá? Pra ganhar o presente. Então segue e já comenta. Então agora eu vou ajudar minha mãe e já volto com o bolinho frito pra vocês. Gente, faz sempre o teste antes, tá bom? Pra você ver se já está bom o seu óleo. Se você estiver fritando o bolinho congelado, se o óleo estiver muito quente, por dentro vai ficar congelado, viu? Não vai ficar cru, né? Porque a batata já tá cozida. Mas vai ficar congelado. O bolinho é gelado por dentro. Então toma cuidado. Gente, então olha só. Aqui minha mãe colocou quatro bolinhos pra fazer o teste. E aí já tá ficando bom, tá vendo? Então ela vai tirar esses daqui e vai colocar mais. Uma quantidade um pouco maior que cabe. A panela ainda tem espaço. Tem que deixar o óleo ficar bem quente, tá bom? Porque se não, se você colocar no bolinho na gordura fria, a gente colocou pouca farinha, né? Então se você colocar na gordura fria, o bolinho vai desmanchar todo e não vai virar. Agora se você colocar bastante farinha, aí ele frita. Mas aí vai ficar aquele bolinho duro, sabe? Então outra coisa. Fez o teste, viu que não tá dando muito certo? Não continua fritando. Para. Pega um bolinho, coloca um pouquinho de farinha nele, enrola de novo e coloca lá pra fritar. Vê se ele vai ficar melhor. Talvez a sua batata seja precisando de mais um pouco de farinha. Tem batata que é mais úmida, gente. Depende do jeito que você cozinhou ela também, quanto tempo ela ficou cozinhando, tá bom? Então faz o teste. E começou a dar errado? Para. Por isso que não é legal você enrolar o bolinho todo de uma vez. Porque se você tiver que acrescentar mais farinha, já tá tudo enrolado. Você tem que desenrolar de novo. Como aqui a gente já sabia a quantidade, né? Então a gente colocou. Mas aí você pode usar essa dica também que é fundamental. Lá no restaurante eu falava pras meninas, ó, não enrola tudo. Faz o teste primeiro. Tá dando certo, continua. Não tá fritando, tem que acrescentar mais um pouquinho de farinha. E faz as bolinhas e frita. Né, mãe? É. Isso é uma dica, assim, sensacional. Porque depois de você enrolar, não tem mais o que fazer, né? Você vai ter que desmanchar as bolinhas. Então faz o teste primeiro. E aí deu certo, você continua enrolando. Ó, que lindo, gente, que ficou. Perfeito, maravilhoso. Gente, deixa eu dar uma dica de fritura muito legal pra vocês. Renderam 40 bolinhos, tá bom? Acho que eu vou fritar a metade e congelar a outra metade. Porque é muita quantidade. Então olha só. Assim que você fritar, olha só. Esse daqui foi a primeira remessa. Ele tava no papel toalha. Minha mãe tirou do papel toalha, colocou na travessinha e colocou o próximo aqui pra escorrer. Se você tirar esse daqui que tá fritando, colocar por cima desse aqui que já escorreu, perde todo o sentido de você colocar aqui. Porque a gordura desse aqui vai passar pro de baixo, que já tá escorrido, já tá um pouco mais frio. E ele vai ficar todo mole e encharcado, tá bom? Então isso é uma dica importante. Meus amores, prontinho. Olha isso daqui, gente. Olha essa porção de bolinho de bacalhau. É só torcer pro Brasil agora. E tá pronto. Espero que vocês tenham gostado da sugestão, tá bom? Deus abençoe você, sua família, seus negócios. Deixa o like no vídeo e compartilha. Porque eu tentei trazer uma receita super fácil, gente, que todo mundo consegue fazer. Então essa foi a melhor que eu pensei pra vocês, tá bom? E comenta aqui o seu nome e a sua cidade pra você participar do sorteio da Estrela 10. Nesse passado tivemos duas ganhadoras aqui. Eu fiz o sorteio pra vocês. E esse mês a gente vai ter mais quatro sorteios, tá bom? Toda sexta-feira vamos ter um sorteio aqui no canal. Um super beijo no seu coração e até o nosso vídeo de amanhã. Um super beijo no seu coração e até o nosso vídeo de amanhã.